Estou aqui na saída de Teófilo Ottoni, no sentido Afregastá e Urubê, mas aqui sai de Teófilo Ottoni para o Teófilo Ottoni. Eu estou indo para Teófilo Ottoni. Eu vou gravar para vocês aqui, da entrada da MP343 até o bairro Marajoara. É o canal Officer Miro Fernandes mostrando para vocês mais este vídeo. Tremer bastante demais porque o asfalto está com luz demais. Estou na rua Altamir Muniz Leite, ou seja, está mostrando o GPS. Sejam todos bem-vindos a mais este vídeo do canal Alcenio Fernandes. E aí Música E a saída no sentido Afregató-Uro Verde. Estou indo para o bairro Marajoara, na cidade de Teófilo e no botão. Música 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 do GPS, viu? Lembrando que hoje são 7 de março de 2023, estamos na Avenida Doutor Júlio Rodrigues. Atenção, radar de 40 km por hora. Estamos saindo para outra rota, mas vamos chegar lá, viu? Você está acima do limite de velocidade. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Aqui na direita está o cemitério municipal, estou na rua Frei Serafim, porque eu peguei e este é o cemitério de Mara Joana. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL